Rosas ou roxas, florescendo principalmente nos meses de fevereiro e março. Você já viu uma quaresmeira? Várias, né? Por toda a cidade, na verdade. Como Fernanda, você também já deve ter voltado o olhar para essa árvore que preenche as ruas de Vitória da Conquista. Na ativa da Mata Atlântica e bem adaptada à cidade, para identificá-la é só ficar atento às características. As características mais gerais básicas vão ser o padrão da folha dela, que tem venações secundárias paralelas, e terciárias que vão formar um conjunto de escadas, a gente chamaria de escalariformes. Ela vai ter folhas que vão ser folhas opostas, uma folha em oposição à outra, e depois a gente vai ter flores, que serão geralmente com quatro ou cinco pétalas. E uma característica mais marcante é a presença da parte masculina da flor, os estames e anteras. Elas têm uma forma de foice. Então essas são as características que chamam essa atenção. E você vai ter esse padrão de coloração nesse gênero que a gente chama, que é a tibuquina, que são as quaresmeiras, então ele vai ter esse padrão de floração do lilás ao rocheado. Seu nome científico é tibatina granulosa, mas também é conhecida como manacá e claro como a flor da claresma. Arriscaria um palpite de onde vem esse nome? Não tenho nem noção. Eu acredito que tem a ver com o tempo em que ela floresce, né? Talvez quaresma tem alguma coisa a ver com isso, será? De fato, seu apelido popular está intimamente ligado com a época em que ela floresce com mais beleza, a quaresma. Além disso, o roxo de suas flores tem um grande simbolismo dentro da religião cristã. O roxo simboliza um pouco de jejum, de abstinência, né? Então, nós usamos na liturgia, nesse período quaresmal, que são 40 dias que nós estamos preparando para a festa da Páscoa. Preparando para a Páscoa. Então, é um retiro espiritual longo, né? Que não é só para o clero, mas para todo o povo. E isso se faz com jejum, abstinência, sacrifício, procissões, penitências. Então, é por isso que nós usamos a cor roxa. Então, que tal colorir as ruas com cor de perdão? A quaresmeira é ótima para a arborização e para garantir a sua manutenção, não precisa de muito. Logo de início do plantio, é a questão básica, né? Cuidar mesmo da planta, fertilizar, molhar bem ela para não deixar a planta crescer. Vamos dizer assim, uma planta crescer feia, para ela crescer bonita, crescer saudável. Colocar ela no lugar adequado mesmo. Então, não colocar ela no lugar onde ela vai acabar atrapalhando. Ou, por exemplo, num passeio que atrapalhe as pessoas caminharem. Ou num lugar na casa que, de repente, mais adiante você vai, quando ela começar a crescer, vai querer cortar a planta, né? Então, é melhor você ter essas análises. Então, de vez em quando, você vai colocar um fertilizante para poder ela manter sua saúde. E acompanhar como elas são plantas da nossa região, elas são, já, vamos dizer assim, plantas, no sentido geral, rústicas. Elas aguentam as condições. Depois que elas crescerem, praticamente não precisa ter nenhum tipo de cuidado. Um fertilizantezinho, de vez em quando, vai permitir que na floração ela fique mais bonita, que na floração ela dê mais flores e vai dar aquela qualidade mais bonita ao lugar que você vive. Tem várias quaresmeiras. Ela pertence ao gênero chamado tibuquina, que tem várias espécies. Então, ela é considerada, também é conhecida como manacá, é um dos nomes comuns. E a questão da quaresma é essa ligação com mais ou menos, ela não só flora nessa época, mas ela geralmente está mais bonita nessa época. Então, se ligou essa coisa com a quaresma e a cor dela também, que tem a cor da paixão, que é o roxo, essa coisa do roxo. Então, por conta disso, você tem esse nome. Mas, cientificamente, ela é conhecida como tibuquina, que é o gênero dessa planta. Amém.